Não se vai O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vai Não me abandone por favor, pois sem você eu vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Não se vai Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vai Estou partindo porque sei que você já não vai me amar Não se vai O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vai O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vai Não se vai Não me abandone por favor, pois sem você eu vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vai Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Aplausos 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 Prank, aria, o cãozinho dos teclados Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter quem vê você assim Sempre tão linda Contemplar o som do teu olhar Perder você no ar Nas certezas de um amor Me achar no nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E aí, meus amigos, estou chegando aí para o show Com certeza Do Piauí para o Piauí, né? Aqui em Brasília Como é o nome da casa de show aqui? Marina House É isso aí Prank a Guiar hoje Prestigiando o Piauí, divulgando aí nossa terra Não, 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 não Ai!